Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. De Brasília, vamos falar agora com ele, Gustavo Duvalli, que chega agora, no momento, comentando sobre economia e política. Olá, amigos. Como falamos ontem, cessa a aprovação do Gabriel Galípio do Brasil como novo presidente do Banco Central. E apesar desse conforto do ponto de vista do mercado, isso não se refletiu no andamento dos negócios de ontem. A bolsa despencou, caiu 1,18 e pela primeira vez, depois de agosto, ela chega aí à casa dos 129 mil pontos. Como eu disse, desde 8 de agosto ele não fechava abaixo de 130 mil. E o dólar comercial chegou à terceira alta consecutiva, com mais de 1% cotado a 5,58. E os juros, principalmente os juros futuros, subiram vertiginosamente. E o que aconteceu? Provavelmente, segundo a maioria dos analistas, o movimento veio por conta do IPCA de setembro, que foi divulgado ontem pelo IBGE. E o IPCA subiu 0,44% em setembro, que apesar de ter vindo em linha com o esperado pelo mercado, não foi suficiente para que acalmasse os negócios no dia de ontem. Isso porque algumas medidas do próprio IPCA foram muito altas. principalmente, a energia elétrica, que foi o grande vilão dessa medida do IPCA. Isso porque o consumo de energia elétrica, a bandeira tarifária de verde em agosto para vermelho agora, por causa do nível dos reservatórios, afetou a conta de luz de todo mundo. Isso fez com que as despesas de domicílio subiram drasticamente. O resto, o consumo alimentar das famílias continuam, vamos dizer, alto, mas comportado. E o fora do domicílio, que continua alto. E aí pode ser também efeito desse aumento tarifário da energia elétrica. Com esse resultado, a inflação brasileira chegou a 3,31% no ano, ou seja, em nove meses, sendo que nos últimos 12 meses, fechou em 4,42%, ou seja, faltando aí 0,08% para chegar ao teto superior da meta buscada pelo Banco Central. O que isso quer dizer é que, dificilmente, o Banco Central não vai elevar novamente a taxa Selic na próxima reunião. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.